A numerologia é uma ferramenta muitíssimo poderosa de autoconhecimento. Por meio dela, você tem condições de saber o que veio fazer, aprender, resgatar, dificuldades que você veio para enfrentar e muito mais. A numerologia utiliza dois itens que cabem exatamente a você, seu nome de nascimento e a sua data de nascimento. Cada grupo de letras tem um valor e a partir do momento que nós substituímos letras por números, após cálculos super simples, tudo se transforma em números. A linha que eu trabalho, que é pitagórica, ela crê e parte do princípio de que antes do nascimento, você escolheu seu pai, escolheu sua mãe e recebeu heranças pelos sobrenomes. Em seguida, você escolheu seu nome e alguém na Terra captou sua vontade, colocou o nome em você e assim você tem seu destino. O destino é como se fosse um diploma que você escolheu. Agora, para você chegar no diploma, você é obrigada a ir para uma escola que vai informar aquilo que você terá que aprender. Ao entrar na escola, você recebe também um roteiro, que vai te mostrar qual é o melhor caminho para que tudo dê certo. Depois de uma certa idade, você recebe o apoio de um ajudante, que é o seu número poderoso. E a numerologia, ela parte também do princípio da reencarnação. Ela afirma que a maioria de nós não deve estar na Terra pela primeira vez, provavelmente também não pela última, e que da última vida você traz um número que vai informar o que você fez ou tentou fazer lá. Dentro desse número, vem para esta vida aqui te acompanhando qualidades, defeitos e virtudes. E isso você não pode mudar. Na vida passada, a maioria de nós deixou falhas. As falhas são representadas pelos números ausentes, como se fossem matérias de IDP, uma recuperação, um cobrador. E quando você escolhe o seu diploma, você também pega um uniforme, que é como as pessoas te veem, como as pessoas te julgam, nem sempre é o que você é. Mas ela vai determinar aquilo que você falou que nesta vida você quer melhorar. Você pode saber como está o seu ano, seu mês e o seu dia numerologicamente falando. Temos também a possibilidade de sabermos qual é a vibração do dia, do mês e do ano universal. Falarei logo mais para vocês, todo mês, qual é a energia que rege aquele mês. Essa vibração é válida para todos os seres humanos. E ela dá sempre uma orientação, como se fosse um norte, para que você possa viver melhor, aceitando e contribuindo para que tudo dê certo. Espero vocês para o nosso próximo encontro no próximo dia primeiro do mês. Amém.